Tanto tempo faz O mundo que sonhavas não vingou Cada um por si Muita gente está perdendo a fé em ti A descrença enfraquece o amor E o mal vai se alastrando Levando a dor Vem, vem mostrar qual é a solução Vem provar que não sofreste em vão Mais uma vez, vem nos falar Vem, ninguém sabe em quem acreditar Caminhamos pra qualquer lugar Mais uma vez, vem nos guiar Quero ter meu lar Ter amigos em que eu possa confiar Ter certeza no amanhã que vai nascer E que o homem não abuse do poder Eu não quero crer Que pra tudo se acabar basta morrer Acredito que entre nós tu vai surgir E o povo esperançoso vai te ouvir Vem, vem mostrar qual é a solução Vem provar que não sofreste em vão Mais uma vez, vem nos falar Vem, ninguém sabe em quem acreditar Caminhamos pra qualquer lugar Caminhamos pra qualquer lugar Mais uma vez, vem nos guiar Vem, vem mostrar qual é a solução Vem provar que não sofreste em vão Mais uma vez, vem nos falar Vem, ninguém sabe em quem acreditar Caminhamos pra qualquer lugar Caminhamos pra qualquer lugar Mais uma vez, vem nos guiar Vem, ninguém sabe em quem acreditar Vem, ninguém sabe em quem acreditar Vem, ninguém sabe em quem acreditar Vem, ninguém sabe em quem acredita O que é isso?